Dentro dessa porta existe uma dimensão secreta, aonde era a minha casa, o que eu não esperava é que alguém iria explodir ela. E com uma lista gigante de pessoas suspeitas, eu decidi me mudar pra uma base secreta, aonde eu posso me tornar o mais forte e descobrir o verdadeiro culpado disso tudo. Gente do céu, e eu que entrei no servidor e tenho alguma coisa na minha TV? Vem me encontrar, traço Alex. Tá, aparentemente, o Alex quer que eu encontre ele. Mas, ô, 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 Alex, encontrar é com M, não com M. Gente do céu, nosso amigo Alex não sabe escrever. Mas a assinatura dele é da hora, pelo menos. Aparentemente, o Alex tá aqui. Amigo, ô de casa. Pera aí que eu tô subindo, para de balançar essa porta aí, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, você não vinha nunca. Você deixou na minha TV lá, vem me encontrar, tô aqui te encontrando. Você gostou da forma que eu escrevi aquilo lá? A revista escreveu certinho, né? Ficou bom, né? Ficou bom. Cadê, eu não sou nem um pouco analfabeto, eu não sou afanalbeto, você viu? Você não é o, como que é a palavra mesmo? Afanabeto. Você não é analfabeto. Não, não sou afanabeto, fica tranquilo. Mano, sua casa é muito apertada, cara. Não, calma, isso aqui é só o início. Eu vou morar aqui por enquanto, só até eu completar o objetivo. Depois eu vou sair daqui, vou criar uma casa nova. Eu confio, eu vou criar minha casa hoje. Casa dos lobisomens. Duvido, duvido, duvido. Vou chamar você para me visitar, se que estiver pronto, beleza? Se eu vou ver. Mas aqui, eu te chamei para cá por um único motivo que eu acho que você vai gostar, inclusive. É coisa grátis, né? É coisa grátis, né? É. Eu lembro que você me ajudou há um tempo em ir atrás e eu vou retribuir o favor, porque você não faz ideia o quanto você me salvou aquele dia. Ô, logo, sério, cara? Fico feliz de saber como você vai retribuir. Você vai me dar uma doze pedra de diamante? Ó, pega... Não, calma. Aí já é demais. Pera aí, não extrapola não. Tá, 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 tá. Foi mal, foi mal. Me perdi. Te pedo desculpa aqui, tá bom? Então, eu lembro que você tinha falado para mim que você ia virar um lobisomem, não é mesmo? Ou eu estou errado? Quer dizer, acho que não estou lá, né? Estou vendo a roupinha? Não, não, eu já estou com a roupinha, eu virei. Só que eu ainda estou no nível 1. Mano, é muito ruim sobreviver como lobisomem, eu estou muito fraco. Eu sei disso, é triste. E uma coisa que é péssima nos lobos é que você não pode comer nada, né? Só carne crua ou carne assada. Estou certo? Eu estava mó feliz. No primeiro dia, eu fiz uma plantação de batata, tinha 1.500 batatas. E eu comia e não funcionava para nada. Eu fiquei tipo, mano, e aí? Não funcionava, mano, não funcionava, é péssimo. O início do lobisomem é muito ruim, é por isso que eu vim te dar esse presente, meu caro amigo. Uma carne. Mas uma só? Não, calma. Duas carnes. Agora melhorou, viu? Caraca, agora melhorou. O botão para dropar é o quê, né? Segura o colo e aperta ele. Era só isso, tá bom? Espero que você tenha gostado. Pelo menos cinco, pelo menos cinco, pelo amor de Deus. Estou brincando, estou brincando. Eu preparei, mano, um pack para você de carne, para você não passar mais home. Na moralzinha mesmo, de graça? Na moralzinha, meu parceiro. E se quiser, eu pego mais depois ainda, hein? Ô, não, obrigado fundo do coração, amigo. Ó, então realmente, quando eu fizer minha casa lobisomem, eu vou chamar você para visitar. Eu vou fazer alguma coisa de... Você não é lobisomem nem vampiro dessa vez. Fazer uma coisa de pessoa normal. É, eu sou uma pessoa normal, como se eu fosse... Como se você fosse um estranho, tá louco aí? Eu sou humano, fala humano. Humano, humano. Isso, humano. Isso aqui, assim, por enquanto eu sou fracote, mas tá ligado que os lobisomem depois fica... Fica super, super. Fica alfa. Fica alfa. Alfa, alfa, alfa. Isso, isso. Inclusive, você viu que tem uma pessoa aí que já virou vampiro aí ou tu nem chegou a ver? Fiquei sabendo, mano. Fiquei sabendo. Já comecei minhas inimizades ali. É? Estavam me atacando? Estavam me atacando? Essa pessoa aqui, não vou citar nomes. Aí, ó. Tá vendo? Tem que devolver o ataque. Você não pode deixar ele ficar tirando teu sanguinho, não. Não, não, não vai acontecer, não, porque agora eu vou fazer minha... É que eu tô morando na casa do Pedrux, ele que é o vampiro, cara. É complicado. Eu vi isso daí, eu vi isso daí. Então, eu vou ter mudado, eu vou ficar seguro agora. Aí, aqui, amigo, pode falar de coração. Qualquer coisa que você precisar, fala comigo que eu te ajudo, viu? Principalmente com carne, que eu sei que você vai precisar muito. Não, é bom saber que eu tenho um aliado nessa possível batalha. Mas, ó, logo mais eu vou subir de novo, vou ficar forte, daí você vai ver com que as coisas vai ficar. Ó, eu não vejo a hora, não vejo a hora. Tô ansioso pra ver isso acontecendo. Pelo amor de Deus, viu? Ó, brigadão, viu, cara? De nada, de nada. Tamo junto. A real é que essa ajuda que o Alexei deu foi muito boa, porque hoje eu vou fazer a minha casa e vai ser bem ali. No caso, vai ser a nossa base secreta dos lobisomens. Eu quero fazer várias camadas de segurança nessa base e eu acho que vai agregar demais. Ó os caras fofocando ali, ó. E o primeiro passo disso é falar com a outra pessoa que mora comigo. Oba! Por que você tá vestido assim, cara? Eu virei um lobisomem, para! Como que isso aí é um lobisomem? Não, é uma roupa de lobisomem, mas eu sou um lobisomem. Coitado, coitado, lobo que doou a cabeça pra você, coitado. Não, não, é que pra me tornar lobisomem, tive que derrotar vários lobisomens. Aí eu peguei o pelo deles, fiz uma roupa pra mim, enquanto eu ainda não posso me transformar em um. O que que tu tava falando? Tira esse focinho de pé de mim. Peraí, você tem um poder especial igual eu tenho? Pô, de vir aqui atrás das pessoas aí. Isso não é um poder, cara, isso é uma maldição. É um poder, é um poder. Sai, deixa eu... Não, ó, o meu poder é o seguinte, eu não posso comer nada que não seja carne. Você não come nada que não seja sangue. É, mas tá bom, porque a comida mais normal do Minecraft é carne. Eu vim falar com você pelo seguinte, é... eu vou me mudar. Mas já? Eu preciso ter uma base, uma base dos lobisomens. Não, eu concordo, concordo bastante, né, porque sua base é isso aqui. É, então, daí ó, cadê? Vem cá na varanda. Eu só fico até aqui. Calma aí, dá pra você vir neste bloco aqui, ó, neste que dá. Dá pra vir até aqui, tá de dia. E, ó, tá vendo aquelas três árvores roxas? No meio delas, encostada na montanha, eu vou fazer minha base. Perto daquele barcão ali? Foi desde quando é que ela deu e eu spawnou ali. Tem um barco ali, mano, vai explorar. Bom, enfim, eu vou me mudar pra lá, mas eu só queria deixar claro que esses dois blocos ainda é meu, então, não é pra mexer não, viu? Por quê? Você não vai sair daqui? E se eu quebrar? Não, mas eu tento tá lá, cara, pelo amor de Deus, eu não sei o que acontece. Depois a gente... Ah, é? Tem isso? Tem isso? Não, 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 não. Ah, entendi. Então você vai fazer o seguinte, ó, eu não vou quebrar sua base e eu preciso de comida, então dá uma chegada aqui. Esses gatos aí, eles têm sangue. Não, mas eu quero sangue de humano. Eu não sou humano. Ó, vou quebrar. Cara, eu não sou humano. Vai quebrar. Não vai? Peraí, eu consigo. Para de virar, cara. Sai, sai, sai. Dá um bife aí, vai, dá um bife aí pra apagar. Pra apagar o quê, mano? Eu vou destruir sua base. Mano, o que aconteceu? Gente, minha base foi destruída. Caraca, o que tá acontecendo? Quando isso? Ah, tá? Bom, primeiro, eu preciso descobrir quem foi. Segundo, eu preciso ficar mais forte. E terceiro, agora definitivamente eu vou correr pra fazer a base secreta dos lobisomens. Eu vou esquentar essas carnes que o Alex deu pra gente, pra eu ter o que comer. Tá, quer saber? Eu sou o Lajota. Eu não vou deixar isso aqui me afetar. Primeira coisa que eu vou fazer, vai ser esquentar algumas pedras. E quando a gente esquentar essa pedra de novo, nós vamos ter a pedra lisa. É um item muito importante. Mas deixa eu ir fazendo. Enquanto isso, eu vou tentar pegar um pouquinho mais de carvão. Oh! Oi! Oh, oh, oh. Oh, Zé, o que você tá fazendo aqui? Mano, eu tô precisando de XP. Tem XP aí? Não. Por acaso você entrou ali na minha dimensão? Não. Naquela porta? É. Aquela ali, ó. É, aquela ali. Não, eu não tô brincando, é sério. Tu entrou ali? Não, por que eu ia entrar na tua porta? Tu viu alguém entrando? Não. Oxi. Ué. Certeza, Zé? Mano, assim, lá era uma dimensão normal. Pior, quando eu entrei lá, tava explodido. Então explodiu um baú meu, explodiu um item meu, e tinha um montão daquelas cinzas que ficam na explosão, sabe? Só que não tinha uma placa, eu não recebi mensagem de ninguém. Tipo, o que tá acontecendo? Mano, pode ter sido um Creeper, sei lá, num spawn, na mob lá. Não, não nasce nada lá. E se o Creeper estiver aberto, se a porta estiver aberta, o Creeper não entra? Nunca tá aberta. Pô, tá aí uma curiosidade, hein? Mesmo que entrasse um Creeper, por que ele explodiria? Tipo, não tem nada lá pra fazer. Porque tinha alguém lá, então. Mas e por que essa pessoa não mandou mensagem? Mano, isso é na tua casa, dentro da casa do Pedrux, que não pergunta pra ele, velho. Porque você tá aqui. Ué, mas eu só tava vendo se tinha coisa de XP aqui. Ô, Draco, tá aí, mano? Alô, tô. Cara, eu preciso sua ajuda por gente. Ué, ajuda? O que aconteceu? Fala aí, fala aí, fala aí. Quem que não vai caçar? Ainda ninguém, mas talvez a gente vai ter que caçar alguém, na realidade. Eita, gostei, gostei do assunto. Vai, fala aí. O que aconteceu, mano? Por que que do nada você me chama aqui pra caçar alguém? Então, eu ainda não sei quem. Esse é o problema. É, lembra aquela dimensão de uma porta que eu fiz uma pra você também? Aham, tô vendo ela daqui, mano. Inclusive, eu ainda não usei ela muito, não. Toma cuidado, porque tem alguém que talvez seja contra elas. Eu não sei. Enfim, os meus itens ficavam dentro da minha, né? Eu entrei agora e tava tudo explodido. Eu não recebi mensagem, não tem placa, não tem nada. Explodiram? Deixa eu ver se a minha tá explodida também, mano. Será que explodiram a minha? Não sei, dá pra olhar. Deixa eu ver. Só que eles explodiram onde estavam meus itens e não falaram absolutamente nada. É, a minha ainda tá do mesmo jeito que eu deixei, não coloquei nada aqui ainda dentro dela. Pô, mano, sacanagem. Então, o cara que tá explodindo porta aí... É. Você que conhece uma boa galera do servidor, você acha que tem alguém que seria capaz de fazer isso? Ó, eu, mano, recentemente eu fiz alguns testes aí, tá ligado? E, mano, eu posso te passar, tipo assim, o que que eu consegui de informações sobre a rapaziada, quem é safado, quem é pilantra, quem é bandido... Tá, e você quer algo em troca dessa informação ou o quê? É lógico que eu quero. Então, eu não tenho que explodir os meus itens, explodir os meus itens. O que que você quer? Não, você pode ficar me devendo e a gente resolve depois aí, tá ligado? Com alguns itens. Ou eu gostei da armadura de cachorro aí também. Ou... É que ela você não consegue usar, só quem é lobisomem. Mas, que tal o seguinte? Eu fico te devendo um favor. Demorou, demorou. Eu gosto disso, eu gosto disso. Eu gosto que as pessoas fiquem me devendo favores. Mas, então, vou te falar. Você vai me devendo um favor. Certo. Daquela lista de honestidade da rapaziada, mano, os mais suspeitos foram a Sinks e o Dino. Eles foram os únicos que me roubaram de verdade. Tá, e tem alguém que seja suspeito também além deles? Talvez o Alexei, mano. Porque, tipo, o Alexei, eu deixei ele como safadinho, tá ligado? Porque quando eu atissei ele, eu falei assim, ó, mano, bora roubar uns itens da rapaziada ali. Ele quase foi. Quase. Se eu vou, ele ia, tá ligado? Não, não. Mas o Alexei não é. Ele me deu um presente hoje. E ele foi na minha casa quando eu tava normal ainda. O ataque do inimigo vem de onde você menos espera. Às vezes o cara tá te apoiando, mas às vezes ele não tá. Não quero fazer briga com ninguém, mas fica ligeiro. Isso é um bom sinal pra não confiar em você, então. Que isso, mano? Você é louco? Tá aqui te passando informação? Ué, seu próprio editado, seu próprio editado. Você tá me ajudando? Não, não, não. Mas faz sentido? Faz sentido, não faz? Faz, mas nada a ver, nada a ver. Eu tô suave. Não fui eu. Relaxa. Por enquanto, eu confio em você. E afinal, eu confio em você também. Inclusive, ó, você tá como confiável na minha lista. Então não me decepciona não, viu? Não, mas eu sou confiável. Agora, assim que se o Dino, não sei. E o Alexei também, considera, considera. Não vou esquecer dele. Bom, obrigado pela informação, cara. Já vai ajudar muito. É nóis. Olha, com toda essa informação, acabou que eu nem lembro o que eu vim fazer aqui fora. Vamos voltar e pegar nossos itens. Tá lá pensando, será que existe a possibilidade de ter sido o Petrux? Dele querendo que eu pare de morar na casa dele? Bom, não sei. O que eu preciso agora são três lajes de carvalho. E colocá-las aqui em cima, junto com as duas pedras lisas. Pra fazer uma mesa de esquema. E juntando dois blocos de ferro, duas pedras lisas, um ejetor. E dois troncos, nós vamos ter o canhão de esquema. E você pode estar se perguntando, pra que eu vou usar um canhão? Vou me vingar? Não. Ainda não sei quem fez isso. O que eu vou fazer é me preparar pra construção da nossa base. E é pra isso que esse canhãozinho aqui vai servir. Eu simplesmente vou colocar ele aqui, com a mesa de esquemas. E vou carregar um papel de esquema chamado lobo. Esse papel aqui, ele funciona como uma instrução de construção. E esse canhão aqui é o que vai construir. E todo o bloco da construção vai nesse baú. Então... Vamos pegar tudo. Aproveitando, eu também fiz essa prancheta. Que é uma lista de materiais que eu vou usar na construção. E um deles é Blackstone. E vai usar quatro packs e quatro. Eu posso ir pegar... Ou... O Dino tem um portal do Nether. Talvez ele já tenha ido pra lá. É bom porque, se ele estiver com uma voz de medo, já torna ele mais suspeito. Vamos ver. Fala, Dino. Tranquilo, mano? Fala, meu cascaribala. Como é que você tá? Tá mostradinho. É, deixa eu te falar, cara. Nossa, que horror, né, cara? Que horror, né? Enfim. Eu consegui uma. Mano, isso aqui tropa de esqueleto, né? Sim, é um esqueletinho que tem na caverna. Dei tropa. Ó, mas deixa eu te falar, Zé. Eu vi que você tem um portal do Nether. Você já pegou, por acaso, o Blackstone? Eu precisava de uns quatro packs e pouco. Os quatro packs? Cara, pior que eu tenho, velho. Mano... Blackstone. Os quatro packs e meio, tu tem? Devolve a Redstone. Por sinal, essa Redstone não pode ficar pra mim também, não? O que eu ganho? Nada. Pode ficar. Tá bom. Peraí, você tem mais quatro unidades de Blackstone? Quatro unidades? Quatro unidades? É que eu preciso de quatro packs e quatro, tá falando aqui. Tenho. Tamo junto. Tá. Ele foi 0% suspeito. E ele me ajudou. Então... Acho que eu não tô suspeitando o dele tanto. Falta a Sinks. O bom é que minha casa vai ser aqui, a dele é aqui e a da Sinks é aqui. Gente, oi. 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 Dino, eu acabei de visitar tua casa. Eu sei a minha presença. É, eu tava lá. Aí a Dino vai fazer uma Atomic Disassembler pra mim. Boa. Nossa senhora. Também que eu amo. Tá, mas eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Ah, oi. Algum de vocês aí tem aquele ametista ou vara de Blaze? Ih, tô tendo não, cara, tô tendo não. Mas se tu quiser eu posso buscar pra você, tô indo buscar recurso agora. Eu aceito. A ametista, o Blaze não. A ametista. Não, o Blaze eu dou meu jeito, mas a ametista eu aceito. Ficaria legal aqui. Você tem alguma coisa, Dino? Oi, eu tenho uma roda de skate, você quer? Cara, isso é muito legal. Gostei, gostei. Então, LG, vou ficar aqui esperando. Que não, né? Vou fazer umas pontas de coisas enquanto eu espero você pegar. Você quer o broco ou quer o fragmento? O cristalzinho bonitinho, pontudo? Tô ligado. Quanto? Preciso de cinco. Vou trazer cinco e meio. Tamo junto. Vamos ajudar o nosso humano fel? Porque dando uma olhada aqui, eu também vou precisar pegar lã e um pouquinho de concreto. Então, eu vou ter que dar uma minerada mesmo. Na real, não. Não vou precisar minerar pra não pensar. Mas eu só vou ter os ídios, então vamos ajudar ele. Ó, tô prometendo pra pegar algumas flores aqui pra gente poder fazer um corante vermelho que eu vou precisar. E agora é fácil. Sempre que eu ver uma ovelha, a gente vai transformar ela numa ovelha vermelha. Vamos pegar a lã e GG. É bom que também como lobisomem a gente arruma mais comida pra gente. E eu tô indo numa direção que eu sei que tem um geodo diametista. Ah, já aproveito, ajudo o nosso humano feo-feo e pego as ametistas pra ele. Por mais que ele não esteja na nossa lista de pessoas que eu não tô confiando, vale a pena ao máximo conversar com todo mundo e descobrir quem eu posso confiar ou não. Achei algumas ovelhas. Tome. Ovelha. Ovelha. Aqui. Eu vou precisar de mais ou menos 13 lãs. Não é pra ser tão difícil. Boa. GG. Achamos lá a ametista. Tem que esperar crescer. Quatro. Na real, eu vou aproveitar e pegar uns blocos de calcita. Então eu acho que eles vão agregar na minha construção. Pô, não irei recusar diamantes, né? E vou esperar um pouquinho só pra crescer, pra pegar um pouquinho mais, porque o Fiel falou que queria pelo menos cinco. Pronto, peguei bastante bloco e ajudei o pessoal e eu fiz essa bancada aqui. Com essa bancada, eu posso simplesmente pegar um bloco de redstone e mudar a textura dele. E com essa bancada que o Dino tem, a gente faz a mesma coisa com as pedras. Agora é só levar nossos itens e colocar no baú. E quando a gente atualizar a nossa lista de materiais aqui, os dois blocos que a gente já pegou, mas tá marcado que tá feito. Ah, e tem as lãs também. Agora é só pegar todo o resto e vamos poder construir. Opa, bom dia. Ah, não. Zé, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. O que você precisa, mano? Entendeu? Ah, Endermal. Mata, gente, piranha aqui no mar. É, é. O mar ataca, o chão ataca, tudo ataca. É minhas amigas, gostou delas? Não! Ó, essa aqui é a Josefina, todo alvo. Ô, mano, você tá fazendo tempestade em copo d'água, mano. Pega pra você. Obrigado, eu acho. Você tem pólvora, Zé? Ah, mano, eu estou no meu navio, que não é pirata, mas eu tenho, mano. Tá? Ó, deixa eu ver. Eu só tenho que ver onde tá o baú, tá? Ó, vem cá, só se eu não repara aqui que meu bar... Você não vai pular não, Zé? Eu tô sendo atacado, eu tô sendo atacado, genuinamente. Me ajuda a procurar aqui, ó. Tem aqui no convé, está... Ó, não percebe a bagunça aqui do meu convés, não, tá? Ó, não percebe, não. Ele tá um pouco alagado, sabe? Um pouquinho mais... Não, relaxa, ó. Ó, aqui, pólvora. Pólvora, pega. Pólvora? Cadê pólvora? 20 pólvora. Obrigado. É muito? Não, não, acho que dá pra ser menos. Vou te devolver uma parte aí, topa. Essa sua baixa me devolve também, mano. Não, mentira, pega mais um pouquinho, vai. Tá fazendo aperto assim? Mano, eu moro num bar. Só pra agradecer, toma um pouquinho aí de volta. Também, mano. Então toma aqui um pouquinho também, só pra ajudar. Não, então toma um pouquinho também. Mano, eu faço questão aqui, toma um pouquinho aqui pra ajudar. Não, eu não sei se... Vem cá, então, vem cá, então, vem cá. O que é que foi, mano? Mano, você tá ligado que eu sou um lobisomem, né? É, eu acho que com essa roupa aqui dá pra perceber um pouco, né? Então, é a Contemple La... La... La Lobby House. Ficou bom, né? Calma, me ajuda a pensar em outra. Ah, Casa do Lobisomem. Essa aí foi criativa, pode falar. Gostei, gostei, mas é? Não, Casa do Lobisomem. Tá nascendo ali. É, você tem um time agora ou não, mano? Tô não, você tem? Também não, mano. Ia ser da hora de ter, né? Não, eu espero, eu espero. Mas espera, então, mano. Ó, ficou da hora, hein, mano? Ó, ficou da hora, vai! Uma base imponente pros lobisomens. Deixa eu aproveitar essa pérola que eu tenho, pra gente vir aqui nela. E o meu plano é aqui ser uma base secreta dos lobisomens. Então, a princípio, eu vou criar ela de um jeito que as pessoas achem que é uma base normal, mas eu quero esconder em algumas salas secretas. O problema da nossa base secreta é que a nossa picareta é uma porcaria. Mas, pra nossa sorte, nós temos nosso mano, Baiô. Fala, aliado! Ô, fala, meu parceiro, o que que pega? Por favor, encante, por favor, encante encantamentos bons, encantamentos poderosos. Ô, pra já, mano, pode... Nossa! Enquentamentos absurdos! Eu posso encantar quantas vezes essa picareta aqui, mano? Como assim quantas vezes? O quanto dá, uai! É, então... É que o de nível 30 é auto-smelte, mano. Por favor, não, por favor, não, por favor, não, por favor, não. Tem um rebolo aqui, ó. Tem um rebolo aqui, ó. Ô, fechou. Pera aí, então. Eficiência 3, auto-smelte e paia. Paia? Ó, o ideal seria eficiência e o resto meio que tanto faz. Um toque suave seria legal. Veio growth 3, esse encantamento nem existe. Fortuna 2 só, paia. Se vier só eficiência 4, isso também é bom, tá? Mano, eu encantei isso daqui e, em vez de uma picareta, eu vou te dar a minha. Então, eu ganhei uma picareta e pronto? Aham. Tá! Toma a minha pá. Ô, tamo junto, velho. Voltou pra mim. Você curtiu esse encantamento? Veio o que tem. Eu não vi, deixa eu ver. Growth 3, não sei o que que é. Eficiência 4 e quebrado. Cara, só pra ele ter eficiência tá muito bom. Então, tamo junto. Toma a QFC também, tá? Ô, tamo junto, meu mano. Ô, por sinal. Oi. O que que você achou? Ah, aquele lobo-pidão ali é teu? Zé, que lobo-pidão, mano. É pra dar medo, é pra dar medo. Ai, desculpa, meu Deus. Ui, que medo. Mano, gostei, velho. Ficou muito bom. A nossa base tá quase pronta, mas pra tornar ela uma base secreta, eu vou precisar de uma coisa muito importante. Que, no caso, são esses canos. É, canos. Aí sim, tô sendo atacado pelo mob com o tridente por uma sereia aqui. Para. Venha, venha. O problema de enfrentar esse afogado com o tridente é que na hora que eu entrar embaixo da água pra derrotar ele, como eu sou um lobisomem, eu não vou conseguir mais ser forte. Porque eu vou tá com... Meu Deus, tem muco. Eu vou pegar o efeito de fraqueza. Mano, já peguei vários canos, vamos embora. Batalhas na água não são pra mim. E eu também já peguei tudo que eu precisava. O meu plano é o seguinte. Vou colocar aqui um cano. E esse cano aqui vai levar pra uma sala. Que a gente futuramente vai criar ela só pra ser uma distração. Então, por exemplo, se eu vier nesse cano aqui, eu teleporto pra cá. E se eu vier pra cá, eu teleporto de volta pra cá. E aqui não é a passadinha secreta. É apenas da entrada. Que, obviamente, eu vou camuflar melhor depois. A passadinha secreta vai ser usando um elevador. Esse elevador funciona da seguinte forma. Primeiro, eu pego uma fornalha aqui e deixo esquentando essa pedra. E segundo, eu começo aqui a cavar pra baixo. Pronto, aqui tá bom, aqui tá bom. Coloco um elevador aqui. Outro elevador exatamente aqui. Pego essa pedra lisa e coloco aqui. Pronto. Agora, quando você entrar na base do lobisomem, a única coisa que você vai pensar é... Tem um cano de teleporte. Vai entrar e vai vir pra minha base. O que ninguém nunca vai saber é que, conforme por mais que eu vá decorar aqui bonitinho depois... A passadinha secreta vai ser impossível de você pensar que é uma. O que vai ser exatamente aqui. Vai ser aqui que nós vamos evoluir o nosso nível de lobisomem.